Música E tudo beleza? Croft aqui na área, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje eu trago um addon aqui que foi feito por um inscrito do canal, beleza? Foi feito aqui com o intuito de ser um addons com muitos heróis Então vamos lá galera, dentro desse baú tem alguns dos itens que ele adicionou aqui Tem a Vespa, tem o Ciborgue, tem o Batman, tem a Batgirl, tem o Homem-Formiga, tem a Vespa Acho que eu já falei da Vespa né? Tem o Homem de Ferro, Capitão América, Superman, Batman, tem muitos heróis mesmo Então já deixa o like e compartilha aí, beleza? E os downloads de édito né? Vocês vão lá, passam no canal do Criador, deixa o like, se inscreve lá, beleza? Bom galera, sem enrolação vamos começar Eu não vou mostrar todos os heróis que tem aqui dentro desse baú Porque senão eu vou perder umas 15 horas aqui gravando vídeo, beleza? Bom, nós temos aqui a primeira armadura que é realmente velho clássico Cara, olha como é que ela tá, tá bem bonita mesmo, cara, show de bola Lembrando que cada uma dessas armaduras galera, tem um craft e está tudo no canal do Criador, beleza? Então passa lá Temos aqui a armadura do Batman que também tá muito, show de bola, olha isso Parabéns ao Criador, beleza? Temos aqui também o Homem-Aranha, olha como é que a textura dele que tá, cara Chama, fião E nós temos aqui também alguns itens do Homem-Aranha Tem um webswing que se eu não me engano é pra simplesmente você teleportar E temos o lança-teia que é só pra você ficar atirando mesmo Tipo, você dá dano Bom, deixa eu tirar aqui a armadura Nós temos aqui também o Superman E olha como é que o cara tá, velho, tá boladão, cara É... ele tá simplesmente invencível É o Superman mesmo, cara Vale muito a pena você estar instalando pra você estar jogando o seu survival também Temos aqui o Capitão América Ele também tem aqui o seu escudo E esse daqui dá pra você tacar Dele que você pode colocar aqui na segunda mão Só que assim como o meu que eu também tentei fazer isso aqui, cara Eu admito É... o meu ficou preto Então por isso eu não quis adicionar pra não ficar muito... Pra não ficar meio... meio feinho, tá, cara? Não falando que o seu Adam tá feio, cara Tá muito top mesmo Mas é que essa coisa... esse escudo eu realmente não adicionei, beleza? Bom, nós temos aqui o Stormbreaker do Thor, beleza? Tem arma que eu não vou mostrar porque senão vai ficar muito grande o vídeo Eu não sei se ela funciona como uma ferramenta também ou não Mas, cara, querendo ou não, tá muito boa essa textura, olha isso, cara Tem aqui também o tridente Que é do Aquaman Tem o Aquaman também Não sei se ele vai voltar, não, esse tridente Mas é um tridente, querendo ou não, muito bonito Também temos aqui o reator do Homem de Ferro, cara Olha como é que tá Essa textura aqui me chamou muita atenção, cara Muito bonita mesmo, cara Parabéns mesmo Bom, cara, é esse o vídeo, tá? Eu sei que eu não mostrei muita coisa do Adams Por isso eu peço que vocês vão no canal do Criador E vejam lá tudo que tem do Adams, beleza? Porque lá ele explica melhor as coisas Como é que faz pra você pegar Comprar fita Como os itens funcionam, beleza? Então já deixa o seu like, compartilha O canal do Criador tá no comentário fixado Passa lá, beleza? E é nóis, falou e fui, tchau!